Bloco da maioria, do PSL, sim ou não? Bloco do PDT? PSL. PSL. Eu só gostaria de lembrar à esquerda que falaram em doações. Vamos lembrar das doações através do BNDES para as ditaduras que vocês no Foro de São Paulo financiam. Lugar de mulher realmente é onde ela quiser. E é por isso que a bancada do PSL que está nesse partido. Não é à toa que somos as mulheres mais votadas desse país. O choro é livre e a reforma vai passar. Vota sim. Sim. Como vota o Bloco do PDT?